É igual a história do gordo, né? É, ele apresenta um programa que chama Alegria do Gordo. Olha ele lá. Canta pra nós, Wilson Carlos! Alegria do Gordo quando senta pra comer. Alegria do Gordo Não é correr, não é jogar bola, eu vou dizer. Alegria do Gordo é quando senta pra comer. Alegria do Gordo Não é correr, não é jogar bola, eu vou dizer. Alegria do Gordo é quando senta pra comer. Carne só se for assada, cozida feita ao molho, Com tempero ou mal passada. Suco, quatro, jarras calculadas, Detrave essas peixinhas, bombom a macarronada. Um carneio assado, cinco frangos, cinco partes, Cinco piro preparado. Alegria do Gordo é quando come, vem sentado. Alegria do Gordo não é correr, não é jogar bola, eu vou dizer. Alegria do Gordo é quando senta pra comer. Alegria do Gordo não é correr, não é jogar bola, eu vou dizer. Alegria do Gordo não é correr, não é jogar bola, eu vou dizer. Alegria do Gordo é quando senta pra comer. Alegria do Gordo não é correr, não é jogar bola, eu vou dizer. Alegria do Gordo é quando senta pra comer. Alegria do Gordo não é correr, não é jogar bola, eu vou dizer. Alegria do Gordo é quando senta pra comer. Alegria do Gordo não é correr, não é jogar bola, eu vou dizer. Alegria do Gordo é quando senta pra comer. Alegria do Gordo é quando senta pra comer. Alegria do Gordo não é correr, não é correr, não é gravamenteão, realmente. Alegria do Gordo é quando senta pra comer e ver, perra.